Foi apresentado à comunicação social, junto à piscina Rota dos Móveis em Recarei, o novo caminhão de recolha de lixo. Esta apresentação veio assinalar a entrada ao serviço da nova viatura, a primeira de duas, que passam a integrar a frota ao serviço do ambiente no Conselho. Os dois equipamentos representam um investimento de 270 mil euros. É uma necessidade, em primeiro lugar, pela melhoria e qualificação do serviço prestado à população. Como sabe, nós temos um serviço de recolha que é muito próximo da população, ainda temos muitos circuitos que é porta a porta e é realmente um conforto para a população e qual a população exige e nós queremos mantê-lo, queremos manter esses níveis de qualidade, mas é um serviço muito caro. E este equipamento vem, de alguma forma, ajudar a Câmara Municipal ou permitir à Câmara Municipal ser muito mais eficiente na gestão deste serviço, porque este caminhão, por ser novo, apresenta também uma nova tecnologia, uma nova tecnologia que nos vai permitir reduzir os custos de manutenção e, nesse sentido, nós acreditamos que, com a redução desses custos de manutenção, sobra algum investimento para nós continuarmos a nossa política de aposta, por exemplo, eficaz também na área dos recicláveis. Queremos aumentar os equipamentos de recicláveis existentes no Conselho. Já temos uma rácia que é superior à média europeia, isso é importante, e é isso também que justifica o sucesso do município de Paredes, representa, atualmente, no seio da sua comunidade urbana, 52% daquilo que é matéria reciclável e recolhida nestes seis municípios, Paredes representa 52%. Nós queremos continuar a aproveitar a preparação da população e a sensibilização que a população tem para esta área, portanto, e continuar a aumentar o nosso serviço e a qualificá-lo, sobretudo. A nova viatura vem substituir uma outra mais antiga, que vai ficar de reserva, e vem reforçar a zona sul do Conselho. A viatura de alta tecnologia apresenta características muito importantes no que diz respeito à segurança e à gestão. O veículo apresenta um conjunto de características, quer ao nível da segurança, quer ao nível do conforto ao próprio motorista, quer ao nível da gestão de frota, do mais alto em termos de tecnologia. Este veículo, em termos de operação em segurança para os canteneiros e para o motorista, apresenta as normas de segurança para a recolha dos resíduos mais elevadas em termos da União Europeia. Em termos de condução, apresenta tudo aquilo que é o requisito mais elevado para a estabilidade e segurança em termos de sistemas auxiliares de trabagem, em termos de sistema de estabilidade em estrada, em termos de sistema até mesmo de condução ao motorista. E, portanto, aqui nós apresentamos esta viatura como o padrão mais elevado, que está neste momento a ser comercializado em qualquer parte da Europa ou até mesmo do mundo. No serviço de recolha de lixo doméstico do Conselho, são cerca de 80 as pessoas envolvidas. Cada viatura destas transporta diariamente cerca de 11 toneladas de resíduos por cada circuito que faz. Obrigado.